E aí, manos? Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames! Hoje estamos aí no MySummerCard, dando continuidade nos nossos episódios, na nossa série, né? Lembrando, no episódio passado, infelizmente, a gente acabou morrendo, né? Um acidente aí meio nada a ver, né? Távamos com o nosso caminhão, a gente acabou caindo numa valeta e, por algum motivo, a gente morreu. Só de cair na valeta com o caminhão. E o caminhão acabou tombando de lado, né? Enfim, não preciso do caminhão agora, tá? Então não vou resgatar ele agora. Porque não tem mais nada pra fazer com ele por enquanto, né? Esvaziamos todas as fossas que tinha pra esvaziar. E agora a gente não precisa mais dele, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu carro. Nossa, que mosca dos infernos! Galera, essa mosca é muito chata, vocês não têm noção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso carro. Vou pra casa, né? Já tá escurecendo, é sabadão. Vou preparar o Kyuju, né? Na verdade, vou abastecer os... As garrafinhas de suco com o Kyuju pra vender pro bebão e fazer uma grana. Ele sempre paga muito bem pelo Kyuju, quando o Kyuju tá bom. E eu espero que ainda esteja bom. Então eu já vou fazer isso. Nosso Satsuma tá aqui. Graças, ele está na cidade. Então não ia precisar andar tudo aquilo até... Onde ele estivesse, ou até ele estivesse em meio de veículos, né? Ainda bem. A gente se deu bem. É, vamos pegar... Ah, mas antes, faz muito tempo... Que eu não dou uma conferida debaixo desse capô aqui. Pra ver como é que tá a situação. Então vamos dar uma olhada, né? Pra ver qual é a situação do nosso motor, na verdade. Cadê a nossa aletinha do óleo? Nossa varetinha. Deixa eu pegar a varetinha aqui. Vamos ver. Nossa senhora! Precisamos trocar de óleo. Tá... Tá feia a coisa. Tá bem feia a coisa. Vamos dar uma olhada... É... Aqui o colante eu preciso botar mais. Que bom que eu já tenho um galão aqui. Um não, né? Eu tenho vários galões, na verdade. Abastece aí, cara. Tá com a tampa? Cara, na real eu não tô enxergando direito. Tá com a tampa, ó. Eu não tava enxergando direito. Tá meio... Escuro aqui. Vai abastecer? Aí! Vamos completar, né? Nunca é bom deixar andar... Só com metade. Ou bem menos da metade. É bem ruim. Ainda mais nesse carro aqui. Que quebra por qualquer coisa. Lembrando que ele tá todo amassado. Né? Como vocês podem ver, ó. Por acaso que... Alguns vídeos passados a gente acabou capotando com o carro. Opa! Não fechei o bagulho ali. Aí dá ruim, né? A gente acabou capotando com o carro. Por excesso de velocidade, né? Fazer o quê? Tava querendo correr. Sentei o pé. E aí... Deu ruim. A gente acabou se ferrando. Prende aí. Lera, agora eu quero começar a ganhar dinheiro nesse jogo, tia. Porque... Tá feia a coisa. Caramba, como tá complicado... De ter as coisas nesse jogo aqui. Vamos pegar... Deixar bem alinhado o volante aqui. Aí, tá bem alinhadinho. Beleza. Ligar o nosso carrinho aqui, né? Pega, filhote. Qual é que é o outro problema? Aí. Beleza. Ah, vamos de farol alto. Opa, como assim? Ah, não. Tá tudo certo. Deixa eu tirar... Pra ele de mão. Ah, botar o cinto. Vamos botar esse cinto aqui antes que dê algum problema. Acho que de noite não tem polícia pra encher o saco. Mas, né? Não custa tomar cuidado. Sabe como é que é, né? Eita. Eu tenho que lembrar de sempre parar bem o carro pra botar a primeira quando eu tô na ré. Que eu ainda vou acabar estragando essa caixa de câmbio. E, nossa, eu tenho que trocar a caixa de câmbio. É uma mão. Vira pra cá. Ah, não quero quebrar mais o carro do que ele já tá. Pelo menos ele tá com o tanque cheio. Lembrando, nosso caminhão também tá com o tanque cheio, mas... O problema é que, né? Tá capotado. Então ele não serve pra muita coisa. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa casa. Pra gente poder finalmente pegar o Kyuju, né? E preparar pra entregar pro Bebão. O Bebão vai nos dar uma grana boa pelo Kyuju. Pelo menos uns 3 mil a gente vai ganhar. Eu só não sei que história vai ficar aquela da polícia. Eu não sei se vocês lembram. Mas a polícia nos deu uma multa de 5 mil e alguma coisa. E eu não tinha dinheiro pra pagar. Ai, ai, ai. Esqueci aqui o carro salto. Então eu não sei como é que vai ficar essa situação. Mas ok, né? O que eu posso fazer? Cara, eu vou por aqui mesmo dessa vez. Uou, 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 uou. Quase deu ruim. Bah, tá doido. Bater de frente é morte certa. E o carro inteiro se despedaça, né? Vamos. Caraca, as marchas tão começando a engasgar. Isso não é bom. Se as marchas começarem a engasgar, a gente tá ferrado. Ih, tinha uma batata ali. Cara, acho que não tem mais o rali a essa hora. Deve ser o que? Amas 8 horas da noite. Então deve estar de boa pra andar por aqui. Também só ficar atento ao barulho, né? Aí, mano, chegamos então na nossa casa. Vamos botar o nosso carro no lugarzinho dele aqui, né? Ou melhor, vamos botar ele dentro da garagem, porque a gente precisa trocar... Eita, a gente precisa trocar o óleo do carro. Porque o óleo do carro já foi o que tinha que ser esse aqui. Tá completamente podre esse óleo aqui. Aqui deve estar bom. Então vamos deixar aí. Cara, vamos acabar com essa mosca. Que... Ô, mosquinha! Inferno. Puts, eu não tenho mais mosquito spray. Nossa, o carro quase caiu no... No negócio aqui. Mas tá bom, dá pra trocar aqui mesmo. Vamos dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho um mosquito spray. Que cara! Que mosca que incomoda! Legal, o que é isso aqui? Meu Deus! É a multa de 5 conto! Eu não acredito, galera. A porcaria da multa tá aqui. Eita! É, por essa eu não tava esperando. Beleza, né? Ai, ai. Deixa eu dar uma olhada no Kiu-Ju aqui. Kiu-Ju tá pronto. Opa! Vou deixar ele tampado por enquanto. Que depois é que eu vou... Eu vou abastecer as garrafinhas. Deixa eu tomar uma água. Cara, que droga! Essa maldita multa tá aqui, né? Tá aqui na casa. Que maravilha! Só pra me ferrar. Bom, melhor do que ir preso, na real, né? Melhor ter a multa aqui do que ir preso. Convenhamos, né? Mas que droga. Bom, de algum jeito eu tenho que pagar aquilo ali depois. Enfim. Será que parou a mosca com o banho? Vamos tomar que tenha parado. Vamos trocar o óleo. Deixa eu pegar... Deixa eu ver qual é a chave aqui pra tirar o óleo do carro. 13. Não parou a mosca. Que bacana. Que bacana. Nem preciso fazer isso. Tem aqui a caixinha. E a nossa numeração que a gente precisa é a 13. 13, 13, 13, 12, 13. Eu espero que eu tenha o óleo suficiente ali guardado, né? Porque se eu não tiver, ferrou. Aí. Deixa eu esvaziar bem. Beleza. Botar de volta. Cara, o óleo tava completamente preto. Vocês tem noção disso? Óleo preto no carro. Ah, mas olha, é preto. Na verdade ele não é preto. Ele é um pouquinho transparente, né? Transparente e o mesmo arronzado. É uma cor diferente. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse cara aqui. Que eu vou usar. Ah, preciso desamassar meu carro. Meu carro tá muito feio amassado. Feio demais. Aí. Aí, vamos colocar esse aqui. Depois a gente completa com os outros que provavelmente vai faltar, né? O óleo do Satsuma tá trocado. Melhor do que quebrar o motor, né? Esperar quebrar o motor pra trocar o óleo. Vamos dar uma olhadinha nos outros fluidos aqui rapidinho como é que tá a situação. Sempre bom conferir, né? Ó. Tá baixo. Quer dizer, baixo não tá, né? Mas tá baixando. Aqui também baixou. Esse aqui não. Eu tenho aqui o negócio já pra botar ali. Então, eu já vou aproveitar e já vou completar. Melhor do que acabar se ferrando, né? É uma manutenção básica aí no carro. Tchê, tá difícil aqui, hein? Espera aí. Levanta. Ah, é rapidinho pra completar. Já completou, na real. Preciso comprar mais esse fluido aqui. Nossa senhora, essa música é muito irritante. E eu não tenho nada pra acabar com ela. Que maravilha. E pior que amanhã o mercadinho não abre. Fecha o outro aí. Aí, vamos botar o nosso capô de volta. Encaixa o capô aí, cara. Não quer encaixar o capô. Opa. Opa. Opa, de novo. O, 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 foi. Isso aí. Beleza. Bom, galera. Amanhã eu boto os Kiju dentro das garrafinhas pra gente fazer a entrega. Porque agora, não tem motivo por quê. Eu vou fazer o seguinte. Minha fadiga ainda tá muito baixa. Então, eu vou pegar e vou salvar o jogo algumas vezes aqui, né? Pra... Esse aqui tá bugado. Pra a gente poder dormir e amanhecer, né? No domingo. Então, é isso que eu vou fazer. Vou lá. Feito, galera. Amanhecemos no domingão. Né? Nossa, Tzuma GT. Bonito, hein? É. Daqui a pouco eu mudo isso. Daqui a pouco eu mudo o nosso carro. O que é isso aqui? Ah, tá. Um negócio pra chamar meu primo, que eu botei. É um modzinho muito bacana no jogo. Beleza. Tá de manhã cedo. Hum, tô ficando com fome. Mas eu não tenho nada aqui na geladeira, né? E aqui... Não, as batatas tão lá fora. E as batatas dão uma assete. Mas tranquilo. A gente come uma batatinha. Toma uma água. E toma de boas. Vamos lá. Tamo de boas. Agora, vamos botar uns Kiu Jus dentro dos potinhos aqui. Lançar dentro da carretinha. Sim, não vou usar a carretinha. Opa. Primeiro de tudo, deixa eu destampar isso aqui, né? Aê. Lança aí. Cara, eu acho que agora eu esvazio o Kiu Jus. Eu acho que agora eu esvazio. Porque tem muita garrafa aqui. Muita garrafa. Música Galera. Enchi um monte de garrafa. E ainda sobrou um pouquinho de Kiu Jus, hein? Mas bem, eu vou jogar fora. Porque eu vou fazer um novo, né? Mas agora a gente já sabe que a gente pode comprar mais garrafas ainda, né? Comprar mais seis garrafas, eu acho que é o ideal. Né? Pra gente poder sempre esvaziar aquele balde ali. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso tirar. Aqui tem um colante, aqui tem um pneu. Não, aqui não precisa tirar nada. Tá. Eita. Aqui não tem nenhuma sacola nem nada, né? Não. Beleza. Vamos pegar o nosso carro. Tirar da garagem aqui, né? E partir o bebão. Agora tomara que ele esteja lá no domingão, né? Tomara. Porque eu realmente não sei se ele fica lá no domingo. Não tem esse detalhe. Opa, tô com o prende mão puxada, não dá, né? Eu não sei se ele fica lá no domingo. Tomara que ele fique. Aí, aí, aí. Ei, maneiro. Bati na van. Tomara. Bom, já tava amassado mesmo. Agora só vai ficar mais amassado. Que legal. Mas ok. Faz parte. Eita. Beleza. Só uma amassadinha. Bem de leve. Fazer o que, né? Vamos pegar aqui a carreta. Vamos levar lá. Não vou levar... Tô levando ele abaixado mesmo. Porque eu tô com medo de bugar se eu levantar e tentar correr. Então o abaixado já tá de bom tamanho. Conectado. Tá aí todos os Kiju. O baldão tá vazio. Bora, partiu. Partiu. Casa do maníaco bêbado. Maníaco entre as paninas. O cara não tem nada de maníaco. Nosso amigão, hein. Nos dá uma bela de uma grana. Sinto. Fechou. Partiu com o nosso Satsuma Turbão. Ainda preciso comprar o outro carburador dele. Mas eu tô usando... Eu acho que eu tô usando o carburador comum. Não tenho certeza. Agora eu não lembro qual carburador eu tô usando na real. Mas eu acho que é o carburadorzinho comum dele mesmo. Não é o mais forte. Até porque eu tô com o turbo pequeno também. Ah, depois tem que trocar a biela disso aqui. Tem que trocar um monte de coisa desse motor. Mas por enquanto vamos juntar a grana, né. Que tal osso? Ai, 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 caramba. Ai. Sai. Eita. Caramba. Olha aí, hein. O cara bateu no nosso carro. Caramba, galera. Agora o nosso carro. O nosso carro não tá nem querendo andar. Achei que hoje as coisas iam andar certo. E deram errado. Tá. A porta tão abre. Só desse lado aqui. O cara bateu legal na gente. Cadê? Onde é que foi parar na sua esconde? Nossa, espalhou tudo. Caramba. Pra que isso? Pra que isso, né. Nosso escapamento. Botar ali. Vou levar a carreta pra lá. Zara, agora eu vou correndo mesmo. Eu tivesse ido pela estrela do trem. Tivesse ido pela estrela do trem, eu acho que eu não teria... Me dado mal assim, né. Bah! Tomara que ele deixe todas as garrafas aqui. Eu também não vou ficar procurando uma por uma. Azar. Ah, esse cara deu sorte. Eu não tenho um... Revolver não. Eu não quero fuzilar ele. Não, tô brincando. Mas que eu tô com raiva daquele maluco, eu tô. Eu tô com a raiva, na real. Porcaria, tia. Não acredito. Nosso carro já não tava bom? Agora deve tá pior ainda. Cara, vou dar uma olhada mais pra cá, porque, né. Vai saber se não vou nada. É, não tá precisando ter nada. O cara veio e chumbou o nosso carro. Putz, eu deixei os farolacios ainda. É, legal. Vai acabar a bateria. Bem bacana. É, situação não tá fácil. Mas vai melhorar, vai melhorar. O jogo tá nos ferrando, mas a gente vai conseguir. Ai, a porta não abre. Beleza. Entra aí no modo de direção. Ué, o que que houve? Ai. Bom, pelo menos ele tá funcionando. É o que conta. Ah, não brinca que eu não trouxe a maleta. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Eu não devo ter trazido a maleta. Beleza. Agora a porta resolveu abrir. Legal. Vamos botar o carro de ré. Bom, ele não parece que tá tão ruim. Eu vou deixar o carro aqui, na real, né? Eu não vou cruzar essa pista e deixar o carro ali. Vai vir um outro... Ah, ele apagou de novo. Ah, ele não parece que tá tão ruim. Beleza. Sim, tá bom. Nossa, o carro tá bem amassado. É, eu não consigo mexer a porta, mas ela fica abrindo. Tá, né? O que eu vou dizer? Tá bugado ou tá realmente estragado? Ah, não. Haha, que maravilha. Eita. Desvira isso aí. Aí. Viu? Era isso que eu não queria que acontecesse. Ai, ai, ai. É difícil. É difícil. Pluga. Aí. Bom, pelo menos espalhou aqui. Será que jogou alguma muito longe? Acho que não, né? Ok, vamos botar tudo de novo dentro da carreta. Inclusive o nosso escapamento. Porque eu não vou colocar ele, porque senão eu vou perder. Mas tem que pintar esse escapamento, né? Escapamento vermelho, assim, tá... Tá feio pra caramba. Carro é amarelo. Ou eu vou pintar o carro. Acho que eu vou pintar esse carro. Esse carro não tá mais legal, assim. C gracinha não tivesse. E vai ficar... Música... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ó, abriu a porta, fechou a porta Tirar o freio de mão E vamos lá fazer essas entregas Vambora Aqui eu não tô longe, tô bem perto na real, não é mais Vamos mais na cautela Prestando atenção no barulho dos outros carros Só que, né, nosso carro tá muito barulhento Aí tem alguma coisa errada Nosso carro não está Virando de maneira correta Nossa senhora Será que eu perdi alguma coisa? Acho que não, né É, não, acho que não Tá Vambora, vamos lá Nossa, tá muito barulhento Sem o escapamento Ele fica muito barulhento Mas beleza Mandar mais na boa Eu acho que meus pneus já estão ruins também Tem que trocar esses pneus Não estão mais aguentando a pressão Porque Eu queimo muito pneu, na real, né Cara, tem um monte de coisa pra fazer no carro Galera, tá A gente tá Meio ferrado Ai, passei Peraí, deixa eu botar nessa câmera aqui Tá ali o bebão Ainda bem que o bebão tá ali Ainda bem Ai, ai, ai Calma lá, cara Vamos Vamos botar o carro aqui, ó Fica mais fácil Vamos usar o bug da árvore mesmo Beleza Desliga aí Pelo menos a gente chegou onde precisava, né, galera Aqui a estação Ó, a doida falando A doida falando A doida falando Vamos começar a pegar as coisas e botar aí na mesa Vai, cara, toma isso aí Tome isso aí que eu tô precisando de grana Que eu tô precisando de grana Que eu tô precisando de grana E aí Como é que é Isso Tá forte Se tá forte Vem grana forte Pelo menos 3 conto pra nos ajudar, né, tio Abre a mão aí Abre a mão Cara, cara, tomara que eu não tenha perdido Tomara que eu não tenha perdido muitas garrafas Se eu perder Se eu perder Aí ferrou Nós perdemos grana Mas acho que não Tem bastante garrafas aqui ainda Depois vou comprar mais E resgatar Elas no lixão Depois que ele beber tudo isso Agora apareceu o trem Hum, trem barulhento esse, hein Caraca, vamos botar todas as garrafas na mesa do cara, tio Nossa, o bebão vai ficar muito louco com tudo isso de Kiju Aí, quantidade de Kiju que tá na mesa do bebão Nossa, isso é muito Kiju, hein Mas tá bom, faz parte Vamos ver quanto é que deu 3.060 Cara, tá bom A gente tava zerado, ferrado Agora a gente tem uma grana, pelo menos Não dá pra fazer Muita coisa, mas pelo menos dá pra Repor nosso estoque de comida Fazer o básico Cara, tô ficando com sete Ah, não vou tomar água aqui, não Tomar água em casa Vamos voltar pra casa Torcer pra que a gente não se ferre Só que agora eu vou pro silício do trem Eu vou voltar por lá, porque Galera Não tá valendo a pena enfrentar o rally, não Eu preciso do carro inteiro Se eu quiser fazer o rally algum dia E o carro já tá todo ferrado Olha aí Olha o barulheiro que o carro tá fazendo Já Então Não tá muito boa a situação, tá ligado Pra gente ficar Se descuidando do carro Vou dar ré Vou botar na câmera de fora aqui Já que eu não tô conseguindo olhar pro lado Ai, meu pai Tem que apagar o carro, né? Ó, de novo? Achei que eu já consigo partir Vamos girar bem o volante Já Agora eu já consigo ir embora Vamos pelo silício do trem acelerando Porque, caramba É pra ferrar, né? E os trilhos do trem já são mais aqui perto também Aí Aí, os trilhos, ó Bem mais fácil Vamos lá Aí Botei o escapamento dentro do carro Pra mim não ia arriscar perder o escape, né? Vambora, pisa Isso aí Dá uma embalada aqui Aí, galera Aí, aí, aí Vou bater Ai, porcaria Não acredito O que que eu quebrei? É que a carretinha veio e emendou a minha traseira Eu acho que eu soltei a carretinha É, a carretinha se soltou Caramba Eu tô achando que o nosso carro tá sem freio, aí Tá crítica a situação do freio do carro Mas beleza Chegamos Ah, tem que botar o carro lá dentro, né? Pra poder arrumar o O escapamento Que deve tá bom Aí Beleza Ah Vou botar a carretinha no lugar, né? Porque Não vou deixar ela aqui jogada Caramba Dei de frente no negócio Como é que pode, hein? Vamos botar a carreta pra cá Pelo menos agora a gente já tem Dinheiro pra comprar mais Produtos pra fazer o Kiju Isso é muito bom Vamos tomar uma água aqui pra matar a sede Vai lá, mata a sede aí, tiozão Aê Beleza, matamos a sede Ah, é, né? Deixa eu Põe Dá uma aliviada, né? E aproveitar e já Fazer algo cancerígeno aqui pra matar o estresse, né? Já que eles pedem A gente faz, né? Não é legal Não façam isso, tá? É desnecessário Mas É o que ajuda Na play aí, né? Tá louco Tudo ao mesmo tempo misturado O cheiro deve ser, ó Bom, hein? Isso aí Termina aí, cara Terminou Ok Onde foi que eu deixei a maleta? A maleta tá ali, ó Deixa eu pegar O nosso escapamento Opa, já tinha Já podia ter colocado, né? Tá, e qual é a numeração da chave? Cadê a chave? Ah, tá ali, ó Sobe, cara A chave é a 7 Chave é a 7 Chave é a 7 8, 7 Aí Parafuso de volta Tudo bem, tá amassado Eu sei Mas é o que dá por enquanto, né? Cara, não posso sair sem essa maleta Já deixa essa maleta dentro do carro Deixa aí Bom Manos Cara, tinha certeza que eu tinha visto uma roda aqui agora Que doideira Manos É o seguinte Completamos Né? O nosso objetivo hoje Conseguimos ter um lucro Como vocês podem ver aí Né? Já estamos com 3 mil Muito bom Demais Na verdade E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Se inscreve no canal Preciso muito do apoio de vocês Daquela força Aquela ajuda Beleza? Deixa aquele dedão no like aí Pro YouTube sempre divulgar meus Meus vídeos aí Valeu E aciona esse link de notificações E aí pra receber os vídeos novos que saem Tá saindo vídeo novo Todas as segundas Quartas e sextas É isso aí galera Valeu E até o próximo episódio O próximo episódio